Aí apóstolos também me pegaram, viu? Eu ia promover alguma coisa? Nunca na vida eu ia pedir alguém para me ungir para quê? Nunca. E esse de apóstolos é quando o movimento no mundo todo levantaram os apóstolos nacionais e tal. Aí veio aqui o apóstolo de Costa Rica, ligado ao dos Estados Unidos, para fazer aqui reunião, perguntar quem vocês reconhecem com uma unção apostólica. Bom, desde África o povo dizia que eu tinha um sonho apostólico, eu sei, isso é uma coisa. Aí chegaram, aí me disseram, Valnice, você é a primeira da lista que a gente pôs. Eu disse, o quê? Não se pôres. Não. Aí teve uma reunião com vários pastores, eu disse, olha, eu creio no Ministério Apostólico, mas entre isso, ser chamado apóstolo? Não. Aí foi aquela discussão, tal, 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 mas tinha marcado o quê? Que no ano seguinte ele viria para fazer as primeiras unções. E, antes que ele viesse, eu passei por uma experiência de intercessão nessa minha luta pela nação forte. Me tranquei numa fazenda, num jejum total. Raspei a cabeça, raspei o fundo, entrei no arrependimento por essa nação como se eu fosse a pecadora do país. Então, estava de cabeça raspada. Tudo raspado. Não tinha noção por isso, não tinha nada. Mas raspei mesmo ali, medo da oração. Foi a primeira vez que fiquei lá ouvindo o sol, dizendo, em adoração, eu me rendo a ti. E eu, na trancada, quando eu olhei para o espelho, é que eu chorei mesmo pelas nações inteiras. E, para mim, foi uma experiência terrível. De vergonha, tá? Aí eu disse, meu Deus, eu pensei que eu já tinha morrido, mas não morri, porque eu estou com vergonha. Como é que eu vou aparecer o povo desse jeito? Como é que eu vou entrar na igreja assim? Ai, que vergonha. Tudo bem. Enfim. Porque depois, todo mundo começou a raspar a cabeça e parecia um negócio tão natural. Mas, para mim, não foi nada, não. Foi horrível. E eu tenho umas coisas escritas, me orando pela nação e tal. Fiquei ali. E, inclusive, era até marcha para Jesus, convidaram para a gente. Aí houve o peru... Aí eu... Põe um lenço, arranja um lenço aí. Uma peruca, tá? E aí houve um dia, eu disse, você vai ficar sete dias com a cabeça descoberta. Tá bom. Tudo bem, mas já estava ali, o pessoal já estava acostumado comigo. Fala um pouquinho. Aí tem um convite para falar lá na rádio, da Renascega, para convidar para a marcha para Jesus. Eu disse, tudo bem. Aí depois, ai, meu Deus, eu estou com a cabeça descoberta. Aí eu disse, Senhor, eu volto atrás, e eu nunca volto atrás. Mas a minha palavra sempre... Eu costumo dizer a Deus, olha, se Deus falou uma coisa, não fala com ele sobre o assunto, porque ele vai deixar você fazer. Mas aí de você. Não vou nem perguntar mais nada. Que vergonha. Só tinha homem ali à volta. Todo mundo... Ninguém falou nada, claro. Mas deve ter... Aí chega o Rony Chaves para esse evento. Eu estou de espelho. Eu fui para a reunião de chapéu. Eu disse, de jeito nenhum. Eu? A conclusão do grupo. Se Valnice não aceita, quem vai aceitar? É como se eles dissessem, ela está no nível nacional, que a gente não está. Nós estamos aqui. mas eu não vi as coisas dessa natureza. Aí vai o Rony, dá uma chicotada em todo mundo. Mas por quê? Porque quando o profeta abre a boca, depois ele tenta dar um jeitinho. Não, mas ali foi que... Às vezes, nós não queremos nos expor quando Deus está nos mover, rejeitando, não queremos levar pancada. E eu só baixava a cabeça, chorando. Ai, meu Deus. Aí, quando ele termina, tenta dar. Bem, vocês não estão prontos agora? E eu estou ali, cabeça baixa. O Arlis bate na minha perna. Valnice, temos que fazer alguma coisa. Aí, levanta. Irmãos, eu quero consultar aqui. Tinha muitos pastores no corpo. É verdade, não estamos prontos, mas será que não chegou a hora de reconhecer o ministério dessa mulher? Foi assim que me pegaram. Eu desato a chorar. E agora? Que vergonha ter que me descobrir na frente de todo mundo. O meu apontamento como apóstola veio exatamente nesse período de quebrantamento de tudo. Estou aí exposta ao público, não é? Porque uma pessoa pública na televisão, a crítica e tudo, estou ali pela nação. Aí, ele diz assim, é um sinal profético, porque a mulher é o símbolo da igreja. Aí, diz até a chorar, ele me ungiu, ele, o outro apóstolo e tudo. Eu só dizia, mais serva, mais serva, mais serva, mais serva, mais serva. Aí, quando eu me levantei, eu disse, aí, então, fulano, fulano e fulano. Sozinho eu não fico. Muito bom. Já foi o grupo ali. Aí foram, aqueles três ali foram. E depois, um dia, a Lamartine, né? A Lamartine foi falar comigo que tem coisa, foi me chamar lá. a minha igreja. Surpresa, meu presbitério chamou os principais líderes dessa nação para fazer um reconhecimento. Aí, eu nem sabia. Então, a Lamartine foi lá, me enrolou, que eu não sei onde, chega lá, entra, está todo mundo lá, está René, está, está, esses líderes todos daquele período. E foi assim. Foi assim. Embora, eu sempre tenho uma, você nunca vai ver eu escrevendo Apóstola Valnice em canto nenhum. Nunca vai ver. Não uso nenhum título. Não uso nenhum título. Sou sério. Agora, diante disso, com certeza, vieram muitas críticas. Muitas, né? E eu queria saber como é que você lida com isso? Porque você sempre foi linha de frente em muita coisa, pioneirismo em muita coisa. Como é que você lida com as críticas? Ainda mais agora, nesse tempo, com a internet que chega muito até nós, né? Como é que você faz? Quando eu estava em África, era louvor demais. Eu vim ao Brasil, achava um escândalo, que às vezes gastava mais tempo dando autógrafo do que pregando. E eu comecei a lidar com todas as questões abençoadas com o livro de Oswald Smith, da Igreja do Povo lá, que é aquele presbiteriano dos Estados Unidos. acho que hoje o povo não lê mais os livros dele. Mas uma coisa que ele... Era muito de missões do mundo, campo ao mundo, mas uma coisa que eu peguei para mim. Nunca se abata com a crítica, nunca se exalte com o louvor. Ok. porque só Deus pode dar a nota. Então... Pode dar a nota. A nota, sim, porque você pode aceitar o louvor e não merecer. É. E você pode... Então, não se abata com a crítica. Não se... Então, tratar disso. Deus nunca confia algo sem nos preparar. Amém. Para eu enfrentar este ministério que Deus me deu no Brasil, onde levantou uma perseguição e uma distorção de minhas palavras sem precedência. Ele tinha que trabalhar no meu mundo interior primeiro. Por isso eu digo, olha, antes de começar, fui tostada, assada, cozida, torrada. Refogada. Eu passei por todas as fornalhas, volta ao deserto, sem ninguém, morre, morre, de fundo não sente, nem reage, não tenho nada a ver com isso. Inclusive, quando eu comecei, que ele me mandou direto para o lugar de oração. Eu tenho tudo escrito. E no dia 12 de dezembro daquele ano, está lá escrito Josué. Então, tudo foi escrito em inglês, porque eu estava convivendo com os ingleses, tudo estudando em inglês. Só tem uma coisa que está em português, a minha graça te basta. Mas ali, antes, antes, o último passo antes de eu vir, eu estava em uma casa e as pessoas foram orar e a senhora teve uma visão. que eu estava na África do Sul. Na África do Sul, antes de eu vir para o Brasil. Ela teve uma visão. E a visão, ela via-se um lago que eu tinha que atravessar cheio de crocodilos, tudo assim. Uau. E eu transformava os crocodilos em ponte e passava para o outro lado. Que visão. E... 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 Legenda Adriana Zanotto